ação. Atenção, chegou o curso de teologia mais esperado do Brasil. Isaed, Instituto Sul-Americano de Ensino à Distância. Você pode fazer esse curso no conforto de sua casa ou à distância de um núcleo de sua igreja. Trinta e seis módulos escritos por professores, mestres e doutores e aulas em vídeos. Excelência no conhecimento da palavra de Deus. Matricule-se já. WWW ponto Isaed ponto com ponto BR. Fale com o pastor Roberto Silva nove oito sete vinte e cinco vinte e zero três. Porque no Isaed, aqui o seu conhecimento cresce.